Pequenos deuses caseiros Pequenos deuses caseiros Pequenos deuses caseiros Erguei vossos castelos E lejei vossos senhores Espanquei vossos criados Violai vossas criadas E bebei O vinho dos traidores Servido em taças roubadas Espanquei vossos criados Servido em taças roubadas Dormi colchões de penas Dançai dias inteiros Comprai os que se vendem Alteai vossas janelas E trancai as vossas portas Pequenos deuses caseiros E reforçai 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 As centinelas Erguei vossos castelos Elegei vossos senhores, espancai vossos criados Violai vossas criadas e bebei O vinho dos traidores, servido em taças roubadas Servido em taças roubadas Dormi em colchões de penas, dançai dias inteiros Comprai os que se vendem, alteai vossas janelas E trancai as vossas portas, pequenos deus caseiros E reforçai, reforçai as sentinelas E reforçai, reforçai as sentinelas